Com os suspeitos, a polícia conseguiu recuperar quatro celulares e um cartão de crédito. Os furtos aconteceram entre os terminais do Eixo Ayanguera. Jean Emanuel, de 25 anos, e Júnior Matheus, de 26, já tinham passagens pelo mesmo crime. Inclusive, estavam soltos, respondendo em liberdade. Esses indivíduos já têm costume de praticar furtos e até roubos dentro dos ônibus na linha do Eixo Ayanguera. Inclusive, eles já têm antecedentes criminais, de furto e de roubo e até de receptação. Os dois foram identificados pelo sistema de monitoramento das plataformas e terminais de ônibus. Geralmente, eles esperam um momento de tumulto para cometer os crimes. Somente no dia da prisão, foram quatro vítimas. Recentemente, o sistema de monitoramento das plataformas e terminais de ônibus do Eixo Ayanguera foi substituído por um mais moderno. Foi feito também uma parceria entre o BRT Seguro e a Polícia Militar para reforçar a identificação de criminosos. E foi depois desta troca de informações que os militares descobriram que os suspeitos teriam embarcado na plataforma no centro da capital. E quando chegaram aqui, no terminal da Praça A, foram surpreendidos pelos homens do batalhão de terminal. Durante a abordagem, um deles tentou empreender fuga, mas foi frustrado ali, pois as equipes estavam ali atentas e conseguiu capturá-lo a pé mesmo. E durante a vistoria ali, foram encontrados celulares, cartões, inclusive ali tinha um aparelho que estava com registro de furto e roubo. E aí